Amém? Essa questão de manipulação é uma coisa que afeta tanto homens quanto mulheres Dos dois lados, nem pra mais nem pra menos Afeta todo mundo, afeta a igreja de maneira geral Pode afetar um crente, um descrente Pode afetar qualquer pessoa Ou você se torna um agente manipulador Ou é uma pessoa, um ser manipulado Então nós temos que cuidar com as duas dimensões Tanto a questão de ser manipulado Que é terrível e Satanás adora fazer isso nas pessoas Ou usando pessoas, ou usando seus demônios Que são seres enviados pra possuir a vida das pessoas Ou então, se Satanás não pode te manipular Ele vai te usar de maneira engenhosa Sabe, às vezes não perceptível Te usar de maneira como... Trazendo a imagem dele próprio Como um agente manipulador Alguém que vai se machucar e acabar machucando as pessoas que estão ao seu redor Então preste atenção Uma palavra tremenda Comecei semana passada E pela graça de Deus Se Deus assim o permitir Vamos encerrar hoje Em nome de Jesus Amém? Abra comigo em Colossenses capítulo 2 16 a 23 Colossenses 2 16 a 23 Vai abrindo a escritura Enquanto isso vou dar uma breve introdução Aqui Paulo está falando da igreja em Colossos Paulo, esse grande apóstolo Um dos maiores homens Se não o maior depois de Jesus Homem do Novo Testamento Alguém que fundou igrejas Alguém que era cheio do conhecimento e da sabedoria Escreve a igreja em Colossos Sabe, escreve de maneira tremenda Aqui alguns cuidados que essa igreja deveria ter Para que não fosse lesada Para que não fosse enganada Para que não fosse levada em qualquer Vento de doutrina Engano de homens Maliciosos, maldosos Que iam entrar e adentrar no meio das igrejas Para perverter o coração E desviar as pessoas do caminho do Senhor Naquela época era muito comum Na história da igreja Uma seita chamada gnósticos Ou gnosticismo Entrar ali Sabe, falar toda sorte de aberrações Entre elas que Jesus não era homem Porque se fosse homem Seria pecador por natureza E Jesus era apenas um inspiro Uma entidade Apenas Deus Mas homem não era Isso era muito perigoso Porque isso é a base da nossa fé Jesus é homem E Jesus é Deus É Deus encarnado É Deus que se fez homem E habitou entre nós Se não, tudo aquilo que ele fez na cruz do Calvário Não teria valor nenhum Outro exemplo que acontecia naquela época Na igreja É que os judeus se convertiam E queriam trazer o judaísmo E todo aquele legalismo judaico Para dentro da igreja Queriam transformar gentios Pessoas de diversas nações Que não tinham os costumes Nem o conhecimento judaico Queriam transformar eles Em judeus messiânicos Ou seja, judeus Que acreditavam em Jesus No Messias E aí Paulo combate isso De maneira tremenda Muito clara E específica Nesse texto Que nós vamos ler agora Por isso Preste muita atenção Porque Deus vai falar conosco Em nome de Jesus Vamos lá gente Colossenses 2,16 A Bíblia diz Portanto ninguém Vos julgue pelo comer Ou pelo beber Ou por causa dos dias de festa Ou da lua nova Ou dos sábados Que são sombras Das coisas futuras Mas o corpo É de Cristo Ninguém vos domine A seu bel prazer Vou repetir Ninguém Vos domine A seu bel prazer Com pretexto De humildade E culto dos anjos Envolvendo-se Em coisas que não viu Estando de balde Inchado na sua carnal Compreensão E não ligado a cabeça Se referindo a Jesus Da qual todo o corpo Provido e organizado Pelas juntas e ligaduras Vai crescendo Em aumento De Deus Se pois estáis mortos Com Cristo Quanto aos rudimentos Do mundo Por que vos carregam Ainda de ordenanças Como se vivêsseis No mundo Tais como Não toques nisso Não proves isso Não manuseis As quais Coisas todas Perecem pelo uso Segundo os preceitos E doutrinas Dos homens Vou repetir Preceitos E doutrinas Dos homens As quais Tem na verdade Alguma aparência De sabedoria De devoção Voluntária De humildade E em disciplina Do corpo Mas não são De valor algum Senão Para a satisfação Da carne Vou repetir o final Mas não são De valor Poderia acrescentar Aqui espiritual Algum Se não Para a satisfação Da carne Amém? Versículo chave É o 18 Irmãos Ninguém Vos domine A seu Bel Prazer É aqui que está Falando Da manipulação Uma coisa presente Nos nossos dias Se não a nível De igreja Glória a Deus Que aqui não A nível de liderança Porque é uma igreja Sólida Sólida Liderança Madura Pessoas Comprometidas Com Deus E com a palavra De Deus Livres Libertos Desses julgos Humanos Dessas coisas Mas tem muita igreja Aí fora Muita religião Muita coisa Aí fora Em termos De igrejas De grupos Até ditos cristãos Onde a manipulação Está a nível De igreja E se o diabo Não consegue Atingir a igreja Através da liderança Manipuladora Satanás Vai tentar Atingir Dentro das famílias Dentro das pessoas Nos seus relacionamentos Interpessoais De amigos De colegas De marido e mulher De filhos com pais De pais com filhos Satanás Que é o maior Agente de manipulação Que existe Em todo o universo Vai tentar usar Você e a mim Ou Nos usar No sentido De nos fazer Manipulados Para destruir E detonar Com a nossa alma Mas essa palavra Vai trazer discernimento Entendimento Maturidade E nós vamos ser livres E libertos Desse mal Para a honra E glória De Deus Amém? Então não olha Para o lado Não aponta Para os outros Marido Não convença Sua mulher Mulher Não olhe Para o seu marido E diga Que é ele Esse agente Não Cada um Reflita No seu coração Na sua vida Se você tem sido Tanto manipulado Como um agente Manipulador Arrependa-se Porque a manipulação É algo diabólico É algo demoníaco Se você quer ser A imagem de satanás Ou do diabo Continue manipulando Continue usando pessoas Em benefício próprio Esse é o maior É uma das maiores marcas Do diabo Até um Um dos maiores sinais De possessão demoníaca Sabiam disso? Quando alguém está Possuído por demônios Ele perde o controle Das próprias decisões E a decisão É um dos melhores Presentes Que Deus nos deu O livre-arbítrio O poder de escolher Em Deus E para Deus E o livre-arbítrio Só nos ensinou uma coisa Que nós Não sabemos decidir Se não for debaixo Da direção Do Espírito Santo De Deus Amém? Então peça ajuda Para Deus Para fazer escolhas Inteligentes Escolhas sábias Mas não entregue A tua vontade A tua decisão O teu poder de escolha Para ninguém Porque ninguém É dono de ninguém A nossa vida Pertence ao Senhor Vocês pais Não são donos Dos seus filhos Não Seus filhos Pertencem ao Senhor Foram entregues a vocês Aos cuidados de vocês Até certa idade Até alcançarem ali A maturidade O conhecimento E vocês devem formá-los Dentro dos princípios de Deus Dentro dos caminhos do Senhor Para que eles possam chegar Em determinadas idades E fazerem escolhas saudáveis Escolhas em Deus Abençoadas Sabe? Você filho também Não tem direito De manipular o seu pai Porque você é mais forte Mais vigoroso Agora Sabe? O teu pai e tua mãe Já estão mais velhinhos E aí você quer usar Tua força física Tua agressão Tua voz alta Para manipular Não Nem também no contexto Marido e mulher Mulheres Ou homem Homem Tirando aquele homem Opressor Que usa os recursos O dinheiro Para mandar Manipular E fazer com que Todos na casa Sejam seus cachorrinhos E o império de terror Se estabeleça naquele lugar Manipulando Usando As pessoas Influenciando De maneira direta Para o seu próprio benefício Para o seu próprio bem Isso é algo Diabólico E precisa ser banido Das nossas casas Das nossas famílias A nossa casa Precisa ser um lugar De delícias Amém? Deve ser um pedacinho Do céu na terra E também Vocês mulheres Não podem usar A manipulação Como um artifício Um instrumento Para fazer Dos seus homens O seu cachorrinho O seu acessório Sabe? Aquele bichinho Que você leva Para onde quiser E teleguia E molda E faz do jeito que você quiser E se não faz O que você quer O bicho desanda ali E aí chora E esperneia Inventa mania de doença Choro Usa toda a sorte De artifícios Às vezes até o sexo Usa sim Tem mulheres que usam isso Isso é pecado Como instrumento De manipulação Para domesticar Domar Dá até três metinhos De fio O seu marido E leva ele Para onde quiser Irmãos Isso é errado Isso é pecado E quem está por trás Disso É satanás Ele É o maior Agente Manipulador Que existe no universo Então vamos tomar Esse cuidado Vamos só recapitular Algumas coisinhas O que que é Manipulação 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 é Controlar Diretamente Ou indiretamente Uma pessoa Para que essa pessoa Atue de determinada forma De acordo com os desejos Desse agente Manipulador Você condiciona alguém Você influencia alguém Para proveito próprio Isso não é legal Isso não é de Deus E por trás Estão demônios Outra coisa que nós falamos Semana passada É o legalismo O que que é legalismo? É quando você Pega uma regra Uma lei O império da lei Se estabelece E as pessoas Se tornam Valor secundário A lei A regra Se torna mais importante Do que as pessoas E Jesus veio Para quebrar isso Amém amados? Jesus sarava no sábado Por mais que tinha a lei De guardar o sábado No sábado Jesus estava ali Operava milagres Libertava cativos Sarava enfermos Por quê? Porque a lei do sábado Foi feita Para abençoar o homem Para que o homem Descansasse no sábado E buscasse o Senhor Então Jesus Quando operava milagres Sinais Maravilhos Deixavam os religiosos Os legalistas Da época Sabe? Alteradíssimos Por quê? Porque eles não entendiam Que as pessoas Eram mais importantes Do que a lei Que a lei Foi feita para o homem Para o bem do homem A bíblia diz isso Jesus fala Da boca de Jesus O sábado Foi feito para o homem Deus não precisa do sábado Para descansar Deus fez o sábado Para o homem Descansar Naquela época Do judaísmo E tal Hoje As coisas são diferentes O importante É que você tenha Pelo menos Um dia da semana De descanso Porque a partir de Jesus Todo dia É dia Do Senhor Amém? E através da fé Você pode descansar nele Mas também Cuide do seu corpo Do seu organismo Porque é importante Para o seu corpo Para o seu bem estar Você descansar Pelo menos um dia da semana E não ficar nessa correria Louca Trabalhando Igual um doido E daqui a alguns anos Perde a saúde Perde o vigor Fica numa cama Num leito Desfalecendo Porque lhe faltou Prudência Então o legalismo É isso É o império Da lei É uma crítica Religiosa Excessiva Por causa da aparência Por causa do cabelo Por causa da vestimenta Porque as pessoas Olham o exterior E não o interior Olham a aparência E não o coração E o que Deus lê da gente Pessoal É a aparência Ou o coração O que Deus está mais preocupado Com a sua aparência Ou com o seu coração Com o teu coração A Bíblia diz em 1 Samuel Que Deus não vê As pessoas como o homem vê Mas Deus Olha o nosso coração Deus está olhando O teu coração Meu irmão E que maneira Está o teu coração E mais que isso Dentro dessa palavra Meu irmão Dentro do legalismo Que nós estamos falando agora De que maneira Você tem olhado Para as pessoas Com um olhar Desprezo Se achando superior A elas Se achando mais espiritual Não tendo paciência Com aquele que é mais carnal Com aquele que as vezes Ainda está falando palavrão Que acabou de chegar Para Cristo Com aquele que as vezes Está indo no bailão Porque nem sabe Que ir para o bailão É errado Com aquele que foi No show da Paula Fernandes Que acha aquilo lindo E maravilhoso E não entende Que ali não é ambiente Para crente Que ali é ambiente De pegação De tudo que não presta Bebediço E loucura Propensão Propagação Da iniquidade Do pecado Que lá não é o teu lugar Ali a Bíblia chama De tendas Da iniquidade Mas as vezes Você não tem a paciência De lidar Com o novo convertido Com aquele que é imaturo Com aquele que é bebê E você que é crente velho Deveria ter dado exemplo Deve dar exemplo E não fazer essas coisas Amadurecer Crescer E entender Que o teu coração É de Deus Que o teu prazer É estar na presença De Deus Adorando a Deus E não Venerando Cantores seculares Coisas do mundo Porque a Bíblia diz Que aquele que ama o mundo O amor do Pai Não está nele Mas de que maneira Nós temos olhado As pessoas dentro da igreja Meu irmão De que maneira Com desprezo Ou com afeto Com compaixão Com misericórdia O legalismo Não tem isso O legalismo Coloca a lei A regra Na frente das pessoas Destruindo pessoas Destruindo vidas Por causa do cabelo Roupa O que for Por exemplo Existem ensinamentos religiosos De algumas Instituições religiosas Não vou mencionar o nome Você capta no ar Que se a mulher Não tiver cabelo comprido Ela não é crente Ela não é santa Ela está Se corrompendo Ela é mundana Sabe meu irmão Porque pegaram um texto Fora do contexto E usaram isso Como um pretexto Alguém que não estudou A história da igreja E não entende Que aquilo ali É porque Paulo queria proteger As mulheres Que eram prostitutas Cultuais Prostitutas Da deusa Afrodite Que chegavam na igreja E chegavam careca Porque naquela época As mulheres chegavam carecas ali E aí ficavam todas Sendo vistas ali No meio da multidão No meio das mulheres Vendo aquela situação Porque a cultura da época Era assim E aí Paulo vira Para aquelas mulheres Ali em Corinto E diz Não, mulheres Deixem o cabelo crescer Porque a glória de Deus E a glória do marido Está em deixar O seu cabelo cumprido Contexto histórico Pegaram um texto Fora do contexto Estabeleceram uma doutrina De homens E eu fico pensando Quantas jovens Foram lançadas Para fora da igreja Por causa disso Quantas pessoas Entraram numa igreja Às vezes Com a vestimenta Equivocada Errada E foram estigmatizadas Foram Sabe Houve aversão Houve olhares De repugnância De crítica De desprezo Porque o legalismo Estava Impeirando Naquele coração Meu irmão Legalismo É um caldo Mortífero Fala comigo Legalismo É um caldo Mortífero E o que dele Se nutre Adoece E morre E aqui está falando De morte espiritual Quem tem prazer Em julgar o outro Está mal de coração Está mal de alma E eu e você E eu e você Temos que cuidar Com isso É verdade ou não Irmãos Parece que a gente Tem prazer Em falar mal Do outro Em criticar O outro Parece que a gente Se engrandece Quando rebaixa Alguém Só que Em Deus Nós temos que ter O coração Diferente O legalismo É um caldo Mortífero E a manipulação É algo Diabólico Então vamos falar Um pouquinho Sobre isso Primeira coisa Que nós gostaríamos De destacar aqui Não seja Manipulado Timóteo Pode botar lá O ponto 1 Não seja Manipulado Meu irmão Não seja Manipulado Não seja um agente Manipulador Mas por favor Pior de tudo É ser manipulado E onde é que está Isso aqui Pastor Nesse trecho Do versículo 18 Que ninguém Vos domine A seu bel Prazer Que ninguém Vos domine A seu bel Prazer O manipulador É alguém que é Malicioso Que se aproxima Dos simples Às vezes Dos fracos Dos indecisos Daqueles que São fracos De decisão De personalidade Se aproximam deles Para os enganar São aproveitadores E geralmente Os manipuladores São pessoas Motivadas Por interesses Obscuros Interesses sujos Coração Corrompido Por exemplo Às vezes Se aproxima de você E toma cuidado Meu irmão Porque pessoal Da igreja Batista Betel É assediado Como nunca Nessa cidade É verdade ou não Os membros Dessa igreja São assediados Como nunca Que a gente tem Aquele Famoso dilema Que a igreja Batista Betel É a igreja de rico Coisa que não é verdade Para quem conhece Sabe que não é Nós temos todas as classes Aqui representadas Desde os menos abastados Aos mais abastados As pessoas acham Que nós somos Uma igreja de rico Então os nossos membros São super assediados E o diabo Vai enviar pessoas Meu irmão Ou no teu contexto De família Ou fora dele Às vezes no teu trabalho Na tua escola Onde for Para tentar Se aproveitar De você E usar você Não te deixe Ser usado Por ninguém Amém? A única pessoa Que pode te usar É o Espírito Santo De Deus Porque esse vai te usar Sem abusar de você Com motivações puras Que é manifestar A imagem de Jesus Em você E te transformar Cada dia Mais parecido Com Jesus Só o Espírito Santo Pode te usar E ele é cavalheiro Não sai arrebentando Não sai destroçando O coração Não destrói ninguém Ele edifica Ele constrói Ele se manifesta Ele manifesta A glória de Deus Ele te faz Um canal de bênção Um canal do fluir Mas os manipuladores Não são assim Eles são motivados Por interesses Obscuros Tenebrosos Por exemplo Busca pelo poder Influência Status social Seu dinheiro Seu dinheiro Tome cuidado Você que é mais abastado Tem mais um pouquinho Pessoas vão tentar Se aproximar de você Para extrair algo de você Para se aproveitar de você Então tenha discernimento Tenha entendimento Tenha sabedoria Pessoas querem fazer de você Os seus gados Seus títeres Ali Que manipula E faz do bonequinho O que quer Toma cuidado Querem vos dominar A seu bel prazer É o que fala Paulo Toma cuidado Meu irmão E as vezes as pessoas Parecem tão espirituais Vai vir um irmãozinho Lá no seu estabelecimento comercial Na sua indústria Dizendo Ô irmão Tive um sonho Eu vi um anjo Esse anjo Falou isso Isso Aquilo Aquilo Outro Só que a Bíblia Está dizendo aqui Meu irmão Que muitos deles São motivados Por desejos carnais Por motivações sujas Querem se aproveitar de você Extrair algo de você Usar você Tome cuidado Amém? Não se deixe lesar Não se deixe enganar Sabe? Pessoas vão dizer Ah eu vi um anjo Ah eu tive um sonho Com você Falsos profetas Vão tentar se aproximar De você E criar em você Um laço emocional De dependência Tem muito isso Gente o que mais tem É falso profeta No dia de hoje O cara olha na tua cara É profissional Ele bate os olhos em você E já diz Ó você está Nisso e naquilo Você está passando Por uma tristeza profunda Por quê? Porque o teu rosto Já está pálido Toma cuidado E geralmente São movidos Ou por Pela sua carne Pela sua natureza Pecaminosa Ou então Por demônios Espíritos de feitiçaria Porque estão em rebeldia Porque estão em rebeldia Não se submete a ninguém Sabe Desprezam as lideranças Da sua igreja Às vezes no contexto Da família Mulher despreza Seu marido Desonra ele Mas é cheia De profecia E profetada E isso e aquilo E viu o anjo E o sonho Que eu tive E não sei o que E você sai andando Atrás dessas pessoas Como se fosse um cachorrinho Um gado Levado em qualquer Vento de doutrina Isso é imaturidade Meu irmão Amém Você quer crescer Quer amadurecer Quer ouvir a voz de Deus Vai orar E Deus vai falar Direto ao seu coração Amém Quer ouvir a voz de Deus Abre a Bíblia E fala Senhor Fala comigo Deus vai falar Diretamente com você E se mesmo assim Orando Ou lendo a Bíblia Você não conseguiu entender Não conseguiu ouvir A voz de Deus Se um profeta Tiver que vir Falar com você E nós temos um profeta Aqui no nosso meio Pastor Paulo Canuto É um homem de Deus Tem visões do Senhor É um homem tremendo Não estou falando dele Por favor Não confunda as coisas Estou falando dos falsos E não dos verdadeiros Porque existem os verdadeiros Amém Sabe amados Se Deus quiser falar com você Através de um profeta O profeta vai vir até você E só vai confirmar uma coisa Aquilo que Deus já vem Há um longo tempo Falando ao teu coração Outra dica O profeta verdadeiramente É um homem Ou uma mulher de Deus Você olha para a vida dele E você vê Deus Você vê os frutos do Espírito Você vê um contexto familiar Equilibrado Abençoado Cuidado Se está com rolo de família De confusão E abandonou o marido Ou o marido Cuidado com essas coisas Se foi quebrado O princípio de Deus O princípio da Bíblia Toma cuidado Meu irmão Tem coisa errada No pedaço Amém irmãos Não se deixe Manipular Pessoas vão vir Dizendo um monte de coisa Sabe Da sua própria alma Movidas por espíritos Enganadores Os manipuladores São movidos Por espíritos Enganadores Seja no contexto familiar Seja no contexto da igreja Seja no contexto do trabalho Não deixa ninguém Tomar conta Da sua vontade Das suas decisões Do seu poder De escolha Ninguém é dono de você A não ser o Senhor Ele é o doador da vida É ele quem dá a vida E a retém de volta Diz a palavra de Deus 1 Samuel 2 Então meus irmãos A manipulação É mobilizar alguém Para seu próprio benefício Fala comigo Manipulação É mobilizar alguém Para o seu próprio benefício Então Tire isso da sua vida E não seja também manipulado Não seja um agente manipulador Mas também não seja Um manipulado Que é pior ainda Porque isso é algo Diabólico Deus nos fez livres E dentro dessa liberdade Que Deus nos fez Somos responsáveis Daquilo que fazemos Através das nossas decisões Não vai poder chegar Um dia Para o Senhor Lá diante do Senhor E falar Ah Deus Eu fiz isso Isso e aquilo Porque o irmão Disse que eu tinha Que fazer Deus vai olhar Para você E vai dizer Mas eu te dei O poder de escolher E você se deixou Manipular Os manipuladores Revelam a imagem De Satanás A estratégia De Satanás Se você quer ser Parecido com o diabo Continue manipulando E o teu fim Vai ser trágico Vai ser o mesmo fim De Satanás O lago Que arde Com fogo E enxofre Segunda coisa Que nós vamos ver O perfil Dos manipuladores Já falei algumas coisinhas Mas vou continuar Dos manipuladores E dos legalistas Como é que eles são Como é que eles agem Como é que eles Sabe Como é que é o coração deles A postura As atitudes Porque o propósito Dessa palavra É desmascarar Essa coisa horrenda Que é a manipulação E o legalismo Amém irmãos Tirar isso Das nossas vidas Do nosso contexto familiar E da igreja A pessoa manipuladora É uma pessoa De gênio forte É engenhosa São os conhecidos Como engenhosos Por isso você irmão Que é engenhoso Às vezes iracundo Explosivo Coloque isso Debaixo Dos pés de Jesus E fala Senhor eu não aceito Isso na minha vida Ah pastor Mas eu sou assim mesmo Meu irmão Se você diz Que é assim mesmo Que não vai mudar Você está dizendo Que Deus não tem poder Para transformar A tua vida E o evangelho De Cristo É poder de Deus Primeiro para o judeu Depois para o gentil É o que diz A palavra de Deus Então os manipuladores São pessoas engenhosas De gênio forte Geralmente opressoras Criam assim Um império do terror Na casa Com a mulher Ou com o marido Ou com os filhos E ali Tu olha para a casa dela Já vê aquele negócio Império do terror Manipuladores Opressores E aí os filhos Nascem todos Desfigurados Com a personalidade Toda cambaleante Indecisos Fracos Porque você tem sido Um tirano Porque você tem sido Um manipulador Ou uma manipuladora Isso é pecado Irmão Isso é diabólico Agir com opressão Se não consegue Fazer opressão Por verbo Por palavra Faz aquela lavagem cerebral Na cabeça das pessoas A pessoa usa O poder emocional São emotivas Chororô pra cá Chororô pra lá Se não faz o que quer Chora Toma cuidado Meu irmão Tem gente que manipula Pelo choro Sabe por quê? Porque o choro Tem o poder De provocar no outro Uma Um sentimento Que fez algo errado De que está sendo insensível De que algo está errado Não estou dizendo Que você não possa chorar Meu irmão Tá? Todos nós Devemos Podemos E é necessário chorar Se Jesus chorou Não é verdade? Está na Bíblia Vê lá em capítulo 11 De João Jesus chorou E não foi um manipulador Existem choros Que são saudáveis Que sabe Curam a nossa alma Mas existem choros Manipuladores Você tem que cuidar Com seus filhos Aquela criança Que às vezes vai No supermercado Faz aquele barraco Porque quer manipular Os pais Às vezes joga O pai contra a mãe A mãe contra o pai Por causa do choro Sabe lá em casa Começou a chorar Sem motivo Eu olho e falo assim Ah, tu quer chorar De verdade? Aí já olha assim Está chorando Então porque quer chorar De verdade? Não, papai Então para com isso Isso é manipulação Para com isso Criança de 5 a 7 anos 6 anos 4 anos 3 anos Tem bebê Que manipula pai Choro Como instrumento De manipulação Os pais não impõem limites Os filhos vão crescendo Sem limites Sem ordem Sem disciplina Depois vão ser uns descabeçados Vão sair tombando carro Se metendo em tudo quanto é tristeza E coisas horrendas Da vida Porque você pai Não colocou limite Nos seus filhos Ou não foi homem Dentro de casa Ou não foi uma mulher De Deus Que ensina os princípios Do Senhor E a disciplina Bíblica E a disciplina bíblica Hein? Cuidado Com o choro Manipulador Tome cuidado com isso Tem gente que inventa Mania de doença Conhece alguém assim? Mania de doença Toda hora está com dor de cabeça Toda hora está ruim Toda hora está doendo tudo Irmão, vai procurar um médico Vai beber óleo ungido Remédio de crente É óleo ungido Para com isso Mania de doença O cara abre o armário de casa Está cheio de remédio lá Está um hospital lá dentro de casa Para com isso, irmão Tem gente que usa Mania de doença Para manipular os outros Os filhos O marido A mulher Sabe? O trabalho Fica enganando o chefe Cuidado com isso Doenças emocionais Como doenças físicas Manipulação Engano Você está enganando a si mesmo Enganando os outros Os mentirosos Não herdarão O reino dos Céus Mas o lugar que lhes cabe É o lago Que arde com fogo E enxofre Apocalipse Diz isso Então, meu irmão Para de Para de migué Como diz os jovens Para de mentira Para de ficar tratando Usando os outros Usando os outros Através de doenças Através de chororô Ou através do império Do terror Chega Manipuladores São pessoas Extremamente inteligentes São dissimulados Você sabe quem é Alguém dissimulado? O que é dissimulado? Dissimulado é alguém Que tem duas caras Ele se adapta Toda e qualquer situação Ele tem uma cara diferente Para extrair algo de alguém Para usar alguém Ele se transforma No mais querido do mundo Ou no mais irado do mundo Do dia para a noite Ele tem duas caras Ele se transforma Ele não é um ser só Ele é um hipócrita Que a Bíblia chama É alguém que tem duas caras Um ator Ele faz Ele age Ele faz um drama Ele faz e usa Tudo com o propósito De usar você De te manipular Não deixe que ninguém Domine você Amém Palavra de Deus Nessa noite Para o nosso coração É que ninguém Vos domine Ao seu bel prazer Outra característica Dessas pessoas É que elas não tem Vínculo forte com a igreja Sabe por quê? Porque a igreja trata Porque a liderança Está para tratar as pessoas E ela não se deixa tratar Ela não aceita a liderança Haja um monte de falha Na liderança Mantenha a distância Um cristianismo superficial Porque ela tem dificuldade De submissão Porque quando ela se aproxima De alguém Ela é desmascarada Nas suas estratégias Manipuladoras Sabe? São pessoas ingratas Com quem faz o bem Para elas São pessoas críticas Ao extremo Com tudo e com todos Como diz Paulo aqui Não toques nisso Não beba isso Não faz isso Não coma aquilo Isso é um exagero Meu irmão Jesus nos fez Livres Amém? Levanta as mãos para os céus E fala assim Obrigado Senhor Porque o Senhor Me fez um ser livre Deus te libertou Meu irmão Se Deus te libertou Por que você vai voltar A se embaraçar? Ou na mão de demônios Ou na mão de alguém Ou na mão de Satanás Chega! São pessoas cheias de regras De doutrinas de homens Às vezes são perfeccionistas Não entendem Que Deus é perfeito Mas Deus não é perfeccionista Se Deus fosse perfeccionista Meu irmão No primeiro pecado seu A terra se abriria Te comeria E ia direto para o inferno Porque a Bíblia diz Que o salário do pecado É a morte espiritual É ser alienado de Deus E quem peca Né? Se não houvesse Jesus Nós estaríamos todos aqui Perdidos Se Deus fosse perfeccionista Nós estaríamos perdidos Mas Deus é rico em misericórdia Deus é rico em bondade Deus é rico Ele nos dá uma nova chance Um novo tempo Uma nova oportunidade Por que você não tem dado isso Para o outro? Para alguém? Uma nova chance Um novo tempo Oportunidade Misericórdia Compaixão Por que você tem olhado Para os outros Com desprezo Em vez de apreço Que a igreja Seja um lugar De apreço Amém? De valorização De honra E não lugar de desonra Graças a Deus Que nós temos Um pastor maravilhoso Irmã Elizabeth São pessoas educadérrimas E eu os amo demais Tenho aprendido Tanto com eles Cuidado ao falar Cuidado ao puxar Nossa orelha E nós levamos Puxão de orelha Irmãos Não pensa que A gente está aqui Bonitinho No altar Não A gente leva sim E temos que ter Humildade De reconhecer Quando estamos Errados Amém? Pastor Valteni Tem me ensinado Tantas coisas Tem falado tantas coisas Eu tenho crescido Em Deus Nesse tempo aqui Tenho sido muito grato A Deus Porque há anos atrás Há quase 13 anos atrás Alguém entrou Dentro da minha casa Apontou para o meu pai Profetizou minha vida Quase toda E dentro daquela profecia Estava o pastor Valteni E a irmã Elisabeth Porque Deus me falou Que um dia me levaria Debaixo do cuidado De um homem maduro Espiritual Com cabelinhos brancos Ô glória Queria me ensinar Os caminhos do Senhor Me educar em Deus Sabe Eu tenho crescido Tanto no Senhor Nesse tempo aqui Sou grato a Deus Por isso Será que você é grato a Deus Pelos seus líderes Pela sua liderança Você tem honrado eles Você tem honrado a sua esposa No seu lar Na sua família Você mulher Tem honrado o seu marido Tudo que o marido quer É ser honrado Pela sua mulher Tem mulher que desfigura Sabe Desonra o marido Sabe E não entende Por que o marido está mal Porque descarrega O canhão nele E você homem Descarrega Desonra Destrói A alma da sua mulher Tem uma mulher Arrebentada do seu lado Porque você assim a fez Chega de desonra Chega de machucarmos as pessoas Que a igreja seja um lugar De cura Amém As pessoas manipuladoras Têm aparência de devoção De espiritualidade Elas na igreja são lindas São espirituais Às vezes até falam em línguas São cheias de dons Mas entre quatro paredes Se transformam Na igreja É a imagem de Jesus Na casa é a imagem do cão E aí o filho Olha para o pai e para a mãe E diz assim Ai Eu gostaria tanto Que meu pai e minha mãe Morassem na igreja Mas por que menino? Porque lá na igreja Eles são uma benção Aqui Só misericórdia Meu irmão Será que você tem sido Uma benção Na sua casa Na sua família Nos seus relacionamentos No seu ambiente de trabalho Na sua escola Na sua faculdade Será que você tem sido A mesma pessoa Ou tem sido Uma pessoa dissimulada Duas faces Duas caras Aparência de devoção Espiritualidade Mas no fundo é carnal Não tem frutos do espírito Tem uma falsa humildade As pessoas às vezes pensam Que humildade Que quem fala alto Quem fala forte É orgulhoso É soberba Humildade não tem nada a ver Com o tom de voz Humildade é revelada Nas atitudes Principalmente de serviço Você servindo o outro Mais fraco Aquele que precisa Servindo Humildade é isso Não é porque fala Ai pastor Ô irmão Isso é humilde Não Não tem nada a ver Com o tom de voz Amém? Se não Coitado Nós pastores Nós seríamos Os mais soberbos E orgulhosos Porque temos que às vezes Dar uns Repentes altos Aqui Né? Aquela voz estrondosa E tal Do pastor Paulo Carnuto Por exemplo Não tem nada a ver Você vê que ele tem Um vozeirão Mas um coração humilde Simples Acessível a tudo E a todos Mas os manipuladores Não Eles tem aparência De piedade Mas são cheios De justiça própria Às vezes são disciplinados Com o corpo Como diz aqui São disciplinadíssimos Governadíssimos Cuidam E tal Bonitinho Vestem bem E tal Tem uma aparência Maravilhosa Mas são o que a Bíblia diz Em Mateus 23 e 27 E Valdo Projeta lá Mateus 23 e 27 Muitas pessoas Manipuladoras E legalistas São isso aqui Que Jesus Combate Jesus olha Para os fariseus Para os saduceus E os escribas Que eram os religiosos Daquela época Que eram aqueles Que achavam Que tinham Deus Que tinham o caminho Que tinham a verdade Que tinham a Torá Que tinham a lei de Deus Que eram cheios de Deus Mas olha o que Jesus Diz para eles Ai de vós Escribas e fariseus Hipócritas Ou seja Atores Dissimulados Pessoas de duas faces Porque sois semelhantes A sepulcros caiados Que por fora Realmente parecem Formosos Lindos Maravilhosos Mas por dentro Estão cheios de ossos E de toda Imundícia O que tem dentro De você Irmão O que tem dentro Do teu coração O que as pessoas Se elas pudessem Olhar dentro De você O que elas enxergariam O que Deus enxerga Sepulcro caiado Querido É aquela sepultura Toda branquinha Com cal Toda branquinha Bonitinha Linda Maravilhosa Toda florida Formosa por fora Mas por dentro É Podre Muitas pessoas São assim Tem uma aparência De religiosidade Uma aparência De espiritualidade Uma aparência De humildade De devoção De piedade Mas por dentro Tem o coração Imundo Terrível São manipuladoras São pessoas Julgadoras Críticas Irmãos O que tem dentro De você De que maneira Você tem olhado As pessoas Terceiro ponto É esse Qual é o equilíbrio Para a nossa vida Qual é o equilíbrio Bíblico Para isso Que estamos falando O que nós devemos Buscar Para a nossa vida Primeiro entender Que nenhuma Condenação há Para aqueles Que estão em Cristo Jesus Amém Fomos libertos Do espírito Da morte Do pecado E da morte E fomos livres Somos libertos E vivemos Debaixo da direção Do espírito De vida De Deus Precisamos entender Que precisamos viver No espírito De Deus Porque o espírito De Deus É o que nos dá Vitória Sobre a lei Do pecado E nos faz Agradar a Deus Em todas as coisas Terceira coisa Saber que O que contamina O homem Não é o que Está lá fora É o que está Aqui dentro Amém É o que está Dentro de nós Dentro de nós Existe um lado Corrompido O que a Bíblia Chama de carne Um lado Pecaminoso Uma natureza Pecaminosa Que se deleita Em fazer aquilo Que é errado É esse lado Que nós temos Que subjulgar Que adora Manipular os outros Que gosta De se dar bem É o reino do eu É o reino do ego Esse reino Esse reino Grande que existe O grande que existe Em nós Sendo que a Bíblia Diz Examine-se o homem A si Mesmo Não julgueis Para que não Sejais julgado Da mesma maneira Que você medir os outros Você será medido Por Deus Então é melhor Nós temos uma postura De compaixão De amor De misericórdia De segunda chance De nova oportunidade Com o outro Porque aí Deus vai exercer Bondade Misericórdia Graça E amor Para conosco Amém irmãos? Se você for Crítico Legalista Sabe Gosta de detonar Os outros Você vai ser medido Da mesma maneira E vai estar Enrascado Porque da mesma medida Que você medir as pessoas Você vai ser medido Por Deus Não julgueis Para que não Sejais julgado Guarda o teu coração Guarda a tua alma Como o bem mais precioso Da tua existência Haja com prudência Em todas as coisas Com sabedoria Em todas as condutas Em todas as atividades Seja vigilante Amém? Projeta para nós também Romanos 11, 22 Isso aqui é muito importante também Fala sobre liberdade Fala sobre quem é Deus Mas um cuidado Que a gente tem que ter Na vida cristã Romanos 11, 22 Olha o que a Bíblia diz Esse aqui é um dos textos Mais tremendos Que revelam O caráter de Deus As vezes as pessoas Têm um conceito errado De Deus Ah, Deus é bonzinho Deus é amor Eu vou deitar e rolar Fazer o que der e vier Vou seguir o curso Da minha vida Eu vou aproveitar a vida E no final Deus vai dar um jeitinho Eu vou para o céu Ou se não Meus parentes Vão fazer lá Um culto Uma missa Depois que eu morri Sabe Vamos fazer ali Acender vela Vamos fazer alguma coisinha E aí eu vou escapar Do purgatório Vou ser purificado E vou para a glória Meu irmão Não é assim A Bíblia diz Que o homem Está ordenado Morrer apenas uma só vez Hebreus 9, 27 E logo após disso O juízo E olha o que a Bíblia diz Em Romanos 11, 22 Se você quer ter equilíbrio Para a tua vida Considera, pois A bondade E a severidade De Deus Deus é bom, amados Deus é maravilhoso Deus é amor Deus é misericórdia Mas Deus também é severo Considera a bondade E a severidade de Deus Para aqueles que caíram Severidade Para contigo Você que está em Deus Que o pecado é um acidente Que o pecado não é algo contínuo Rotineiro Na sua vida Você não está nem aí para Deus Não Você está sim aí para Deus Você quer o Senhor O pecado vai ser banido da sua vida Vai ser confessado Abandonado Para aqueles que estão contigo A bondade de Deus Se permaneceres nessa bondade Do contrário Também tu serás Cortado Resumindo Lembre-se que Deus é bondoso Mas Deus também é Severo Eu não estou mais debaixo da lei Estou debaixo da graça de Deus Mas a graça de Deus Não é motivo para mim Cair na libertinagem Nas coisas erradas E aí Toma cuidado Você é crente Seu propósito É seguir o coração de Deus É agradar a Deus É manifestar a glória de Deus Saiba que Deus é misericórdia Mas também é justiça É amor Mas também é santidade Conheça os princípios de Deus Os mandamentos E os valores Do reino de Deus E aí você não será enganado As regras são importantes Amado Sim ou não As leis Imagina um mundo sem lei Meu Seria um caos As leis são uma benção Deve ser uma benção É ruim para quem faz coisa errada Mas para quem anda na graça de Deus Em obediência É uma benção Então considera tudo isso Conheça os princípios Os valores do reino Os mandamentos do Senhor E para terminar 1 Coríntios 10, 23 Pode projetar lá 1 Coríntios 10, 23 Paulo nos fala o seguinte Todas as coisas me são lícitas Mas nem todas as coisas me convêm Tudo eu posso fazer Mas nem tudo é bom para mim Ah pastor eu posso ir lá Avalia Será que Jesus ia lá naquele lugar Se você for lá O Espírito Santo não vai ficar triste em você Hein Todas as coisas me são lícitas Mas nem todas me convêm Todas as coisas são lícitas Mas nem todas as coisas edificam Então a pergunta é essa Me edifica Eu vou crescer espiritualmente A minha vida espiritual vai ser abençoada Ou vai ser Vai me trazer Coisas ruins Espiritualmente falando E o outro texto é 1 Coríntios 6, 12 1 Coríntios 6, 12 O mesmo entendimento 1 Coríntios 6, 12 A Bíblia diz Todas as coisas me são lícitas Mas nem todas as coisas convêm de novo Todas as coisas me são lícitas Mas eu não me deixarei dominar Por nenhuma delas Por nenhuma delas Tudo aquilo que te domina Te escraviza Falando de manipulação de novo Está falando de escravidão do pecado Se algo que você está fazendo Te escraviza Isso não é de Deus para você Se algo que Por exemplo Eu posso ter coisas boas Sim ou não irmãos? Nosso Deus é uma benção É abençoador É o Deus da prosperidade Eu posso ter coisas boas Mas as coisas boas Não podem me ter Eu posso ter dinheiro? Sim ou não? Mas o dinheiro não pode me ter Não faça do seu dinheiro mamon Não transforme ele num monstro Domine ele Subjulgue ele Trate o dinheiro no seu devido lugar Debaixo dos teus pés Debaixo do teu domínio Debaixo da direção do espírito Você pode ter coisas boas? Sim! Mas que as coisas boas não te tenham Que se não Você se torna escravo delas Tome esse cuidado E você terá uma vida abençoada Use o discernimento espiritual E você não será lesado e enganado Terminando com as palavras de Jesus Seja simples como a pomba Mas astuto como a Serpente Seja simples como a pomba Mas astuto Ou seja antenado Uma pessoa sábia Que tem discernimento Que é astuto Que não se deixa lesar Que não se deixa enganar Que não se deixa manipular Astutos como a serpente Serpente chega perto dela Já Já fica ali Esperta Não precisa nem tocar nela Ela já se arma Assim no sentido de que Fica esperto Então meu irmão Fica esperto Não deixe ninguém Se aproximar de você Com motivações erradas Não seja Não deixe ninguém te usar A única pessoa que pode te usar É o Espírito Santo Amém Quem quer ser cheio do Espírito Santo aqui E ser usado por ele Não seja manipulado E muito menos Seja um agente manipulador Porque quem faz isso Está representando Satanás E o diabo Que essa palavra Abençoe a sua vida Seu coração Que você nunca mais Se esqueça dela Uma palavra normal Do meu devocional Com Deus Que mais me chamou atenção E é o encerramento Que ninguém Vos domine Ao seu bel Prazer Com base nisso Deus estabeleceu Toda essa ministração Que ninguém Vos domine Ao seu bel Prazer Cuide da vida Que é de Deus Mas que está Sob a sua responsabilidade Não deixe ninguém Tomar conta Da sua vontade Das suas escolhas E do seu coração Ande debaixo Da direção do Espírito E você será abençoado Vamos nos colocar de pé Você que não assistiu A primeira ministração Você pode adquirir Esse material Nós temos à disposição Falei num outro contexto Uma outra situação Que Deus te abençoe Para a honra e glória dele Feche os seus olhos Coloca a mão no seu coração Vamos orar agora Diante do Senhor Senhor nós estamos aqui Diante da tua palavra Senhor Nós nos humilhamos Diante dela Tua palavra É viva e eficaz É ela quem penetra Dentro do nosso coração E arranca lá de dentro Ó Deus Todo legalismo Toda crítica Todo julgamento Equivocado Todo preconceito Que está Em contraste O teu coração O teu coração Todo desejo Egocêntrico De manipulação Toda e qualquer Fraqueza De vontade De decisão Senhor Entra lá dentro Do nosso coração Dentro da nossa alma Ministra Ministra ao nosso espírito Senhor Senhor levanta Deus Nesta igreja Uma igreja de homens E mulheres Valorosos Homens e mulheres Que submetem ao espírito De Deus E não se deixam levar Por demônios Nem sejam agentes Manipuladores Nem seres manipulados Pelo contrário Ó Deus Sejam agentes De cura Senhor Cura a nossa alma Por todas as situações Que já ocorreram Na nossa história De vida Pessoas que Que nos machucaram Pessoas que nos feriram Ó Deus Se ferimos pessoas Ó Deus Tenha misericórdia De nós Libera o teu perdão A tua graça A tua unção O teu espírito Sobre nós Nos purifica Nos dá Ó Deus Motivações puras Ao nos aproximarmos De pessoas Que venhamos A enxergar As pessoas Como o Senhor Enxerga Com olhar de compaixão Com olhar de misericórdia Com olhar de amor Com olhar de afeição Senhor levanta Neste lugar Uma igreja Cheia de amor Uma igreja Ó Deus Cheia de graça Uma igreja Cheia de misericórdia Uma igreja Madura Uma igreja Sábia Uma igreja Prudente Uma igreja Que anda Nos teus caminhos Que agrada O teu coração Uma igreja De relacionamentos Saudáveis Uma igreja De famílias Sólidas Solidificadas Na tua palavra De casamentos De honra De casamentos Abençoados De casamentos Ó Deus Cheios de amor Que as nossas casas Sejam um lugar De delícias Pai Que os nossos lares Sejam um pedacinho Do céu Que aonde estivermos Possamos deixar A marca do amor E não a marca De satanás Senhor Cura o nosso coração Abençoa Nossa mente Abençoa Nossa alma Abençoa Deus Todo o nosso ser E nos cura Debaixo do teu poder E da tua misericórdia Em o nome De Jesus Desperta A tua igreja Amadurece Ó Deus A tua noiva Ministra Em cada coração Pai Que nós sejamos Marcados Com essa palavra E nunca mais Ninguém venha Nos dominar A seu bel prazer A não ser O teu Espírito Santo Que nos governa E nos direciona E nos abençoa Em o nome De Jesus